As imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens conversavam no caixa da distribuidora de bebidas. Em pouco tempo, um deles puxou uma faca da cintura e atingiu o outro com um golpe no abdômen. Uma terceira pessoa entrou no meio e separou os dois. Depois de golpear a vítima, o autor fugiu da distribuidora pelas ruas aqui do residencial Buena Vista 2. A polícia militar e o SAMU foram acionados. A vítima foi encaminhada para o UGOL. Já a polícia militar colheu informações no local para saber mais detalhes do autor. E a polícia descobriu que autor e vítima tinham uma rixa por causa de um antigo relacionamento. A polícia militar afirmou que o autor, que é o Kleber Pereira, ele é ex-marido da atual companheira da vítima. O Pedro Ivo Alves. E esse seria um pano de fundo da rixa entre os dois. E ao se encontrarem na distribuidora, eles se desentenderam. A polícia militar afirma que o crime foi premeditado, já que o autor estava com uma faca na cintura. Já havia um desafeto entre eles. Pelas imagens, indica que já foi premeditado. Ele já estava com essa arma na cintura para tentar tirar a vida do mesmo. Com as informações do suspeito, a polícia militar montou uma força-tarefa, até com apoio da Rotam. E realizou um cerco aqui na região do Residencial Buena Vista 1, 2 e 3. O suspeito foi localizado em uma outra distribuidora de bebidas, a cerca de 500 metros do local do crime, do local da tentativa de homicídio. Ao chegar na distribuidora, os militares descobriram que o suspeito, o Kleber Pereira, estava dormindo debaixo de um colchão, visivelmente embriagado. Sim, ele já estava dormindo, já estava achando que os policiais não iam capturá-lo. E chegou, ele estava realmente debaixo de um colchão e constatou que era o mesmo e deu voz de prisão a ele. O autor da facada foi levado para a Central de Flagrantes de Goiânia e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Na delegacia, a polícia descobriu que ele tem uma extensa ficha criminal. Ele já tem um artigo 121, que é um homicídio, né? Ele tem uma lesão corporal grave e ele tem Maria da Penha e uma desobediência. E além disso, no momento da prisão ele resistiu? Ele estava alterado, bêbado? O que a polícia pôde constatar? Deu a entender que realmente ele não estava lúcido, né? Ele não estava sóbrio, né? Aí ele não resistiu a prisão e conduzimos até a Central de Flagrantes.